Eu vim até aqui na raça Declara nesta praça perante a massa e a união Que nesta minha canção Fique claro o meu amor verão Eu vim até aqui na raça Declara nesta praça perante a massa e a união Que nesta minha canção Fique claro o meu amor verão E todo ano renasce do mesmo jeito que lembro Sempre no mesmo lugar no mesmo mês de dezembro É um xodó de furia num beijo que nunca tem fim É um amor fantasia que brota dentro de mim E se espalha pela capital no quente sol de verão Promessa de eterna paixão até o carnaval Que nesta canção Fique claro o meu amor verão 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 Fique claro o meu amor verão